Senhor presidente, o PSC orienta não, e eu quero aproveitar a fala do novo deputado Giovanni Scherini, que falou sobre o tratamento precoce. Contra fatos não existe argumento, senhor presidente. Dia 8 do 4, sai a notícia de que o governo da Bahia, do PT, autoriza tratamento que associa hidroxicloroquina, azitromicina para pacientes com coronavírus. Ainda, jornal Metrópole 9 do 4, de 2021, Bahia aumentou o estoque de ivermectina contra Covid-19 no sistema prisional. Ainda é o país, mais de 100 especialistas alertam para falhas em estudos que condenou o uso da cloroquina no mundo. Correio Brasiliense diz, médico apresenta novo estudo sobre eficácia da cloroquina e causa polêmica. Senhor presidente, nas guerras das narrativas, fiquemos com a verdade. Tratamento precoce já. Obrigado, deputado.